Depois do empate dentro de casa diante do Botafogo da Paraíba, o River tem uma outra parada difícil pela frente. Agora, fora de casa, em Aracajur, contra a equipe do Confiança. Semana decisiva aí pra gente. Temos quatro decisões aí e já domingo já tem um jogo muito difícil contra o Confiança. Concorrente direto, então a gente tem que ir lá e pontuar. Espero que nesse jogo de domingo contra o Confiança, que vai ser um confronto direto, então o ataque está trabalhando muito bem. O atacante Fabinho pode ter a sua oportunidade como titular, mas o atacante ficou sem saber o que falar diante de um jogo tão difícil diante da equipe do Confiança. Falta mais quatro jogos, tem tudo pra nós fazer mudar isso e ficar... O atacante Fabinho pode até se perder nas palavras, mas o volante Gilmarque, que vai substituir a Marildo no próximo domingo contra o Confiança, também diz que não conhece a equipe do Confiança, porque poucas vezes jogou contra a mesma equipe. Aliás, ainda nem jogou, mas pelo conhecimento de seus companheiros, ele espera por um jogo difícil diante da equipe lá em Aracaju. Passou um tempo sem vir jogar aqui no Nordeste, eu não sei, mas eu conheço o treinador que trabalhei com ele, é um bom treinador, eu trabalhei com o Roberto Fernandes já, eu conheço um pouco o estilo dele de jogar. Quem for com mais ganas dentro de campo vai conseguir sair de lá com um resultado positivo. É, mas voltando ao atacante Fabinho, ele sabe que esse jogo contra a equipe do Confiança passa a ser mais uma decisão para o time tricolor. Espero que nesse domingo saia essa vitória da gente que já está custando demais, falta só mais quatro jogos e daqui pra frente nós não podemos mais errar. Quatro decisões? Quatro decisões para nós manter esse time na Série C. Se o jogo é decisão para Fabinho, quem segue o mesmo ritmo é o volante Gilmack. Ele sabe que esse jogo contra o Confiança pode dar um alívio a mais para o time tricolor. Outra palavra para esse jogo é decisão, para nós e para eles, então a gente tem que trabalhar bem essa semana, o professor vai ver quem está melhor para essa partida, para a gente entrar dentro de campo e buscar pontuar, pontuar, como eu falei antes. A gente pontuando contra eles, a gente tem grande chance de a gente chegar dentro de casa, vencer, que a gente tem que vencer dentro de casa. Tivemos duas partidas e não conseguimos a vitória, mas eu tenho certeza se a gente se aplicar mais aí, agora foi por pouco, não veio a vitória, mas nessas partidas que vão vir aí, a gente vai conseguir vencer e tirar o rivo dessa situação. Então,